Boa tarde meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, que tá tudo bem, graças a Deus, não sendo mais um vídeo no canal, um vlogzinho da tarde aqui, gente, era pra eu começar esse vídeo de manhã, mas hoje eu amanheci ruim, da minha barriga, não sei o que foi que eu comi, fez mal, fez mal pra mim, melhorei agora, agora que eu levantei, já umas 3 horas da tarde, só acredito, tava fraca, 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 diarreia e dor de barriga, mas aí eu tomei um carverol, aí eu tô melhor, graças a Deus, aí eu já lavei as vasilhas, aí eu vou abrir o vídeo, iniciar já o vídeo, gente, pra botar amanhã no canal, que eu quero pelo menos postar um dia sim, outro não, quando eu tiver muito conteúdo, vai ser todos os dias, e por enquanto vai ser um dia sim, outro não, aí faz tempo que a minha seguidora aqui do canal, a Magá, pede pra eu fazer um bolo de mangulão, aí eu vou fazer o bolo de mangulão, era pro lanche da tarde que eu ia fazer, mas vai ser pro café da manhã, né, eu vou fazer agora, que aí amanhã tá no ponto de comer, enquanto eu terminar de comer, eu vou comer um pedacinho, e quero fazer a minha jantinha também, um feijão verde, alguma coisa aqui que eu inventar, eu mostro pra vocês, se o Jeremias não trazer linguiça, aí eu vou assar na iFry, se ele trazer, se não, eu vou fazer a omelete com hora pro nobis, também uma seguidora do canal pediu pra mim fazer uma receita com as folhas de hora pro nobis, aí eu vou fazer a omelete, eu vou fazer um feijão verde, amelete, viu, meus amores? Então, desde já, é, peço a vocês, se não for inscrito, vamos se inscrever, aqui no canal, viu, assiste o vídeo até o final, vamos assistir os anúncios, viu, meus amores? Então, vamos lá pro vídeo, aqui tá muito calor, muito calor mesmo, e vamos lá pro vídeo, viu? Olha aqui, gente, já coloquei aqui os ingredientes, né, 3 xícaras de polvilho, doce ou azedo, tanto faz, 3 ovos, grande, isso aqui é bem grande, 1 xícara de 240 ml, de gramas, dessa aqui, ó, de queijo, já untei a forma, 1 copo de óleo, não botei muito cheio, viu, vai a critério de vocês, e a pitada de sal, e o leite, vou aqui, já botar o salão de pé e já preparar nossos ingredientes e nosso bolo, viu, meus amores? E aqui, já esquentei ali o forno, sabe, já esquentei o forno, e aqui, gente, tem o feijão verde, né, que já botei aqui no carvão, pra ir cozinhando o nosso feijãozinho verde, que eu ganhei ontem, ontem eu passei a tarde na casa da minha amiga, aí ela me deu esse feijão verde, aí eu vou fazer pra gente almoçar, almoçar não, jantar, era pra ser um almoço, mas hoje eu não tive coragem nem de fazer o almoço, gente, comi foi um cuscuz, sabe, eu tava ruim, eu tava bem, não, aí liguei pro Jeremias, ele vai trazer um remédio pra mim, meu irmão Zeque, mas eu já tomei o carverol, tô bem melhor, então, vamos lá, então. Então, gente, tá aqui, vou colocar, primeiramente, vou colocar os ovos, fazer bolo, vou colocar o óleo, e vou colocar o leite, gente, também. Vou colocar três xícaras de leite. Uma, duas, três, três xícaras de leite. Aí, vou colocar o... o polvilho. Mangulão, muito fácil de fazer, tem várias receitas aqui, gente, que eu faço o mangulão aqui no canal. Aí, vou colocar uma pitadinha de sal também. O queijo tem sal, mas eu vou colocar uma pitadinha, assim. Agora, eu vou bater ali, e volto já já aqui com vocês, viu? Peraí. Olha ali, pega lá aquele potinho azul. Bati aqui, gente, agora eu vou botar o queijo. Mexer aqui direitinho. Tá, depois eu faço o bolo de chocolate. Opa! Agora eu vou botar? Peraí, agora não. Vou colocar aqui a xícara de queijo. É. Fala um oi aí, Joana. Oi, gente. Ela tá muito ocupada, gente, cuidando do gatinho, né, Joana? E aí, tudo vai botar? Agora eu vou colocar o fermento, gente. Mãe, deixa eu botar. Uma tampinha dessa vale por uma colher. Vou bater lá, e eu venho aqui com vocês. Eu levei pra bater a massa, né, e agora eu vou botar no forno, viu? Tanto que a senhora quer. A 200 graus, 30 minutos. E o forno já deixei aquecido, viu? Aí agora eu vou... Eu vou limpar, lavar as vasilhas, pra não acumular vasilha. Aí eu já venho fazer a gente e mostrar o bolo pra vocês, viu, meus amores? Deixa aquele joinha ali pra mim, viu? Se inscreva no meu canal. Já, já eu venho com esse bolo aqui maravilhoso. Gente, eu vou fazer pra janta... É... Uma Maria Isabel, né? Deixa eu ver um pedacinho aqui e guardar esses pedaços. Maria Isabel. Achei melhor. Depois eu vou fazer uma receitinha com hora por nós. Viu, a omelete? Porque eu não tô querendo comer ovo, não, gente. A minha janta, ontem eu fiz um arrozinho com abóbora caprichado. Aí eu fritei um ovo e fritei banana. Aí eu acho que foi isso que me fez mal. Aí eu acordei... Com dor de barriga. Mas eu não comi muito, não. Comi até pouco, sabe? Aí eu acho que foi isso. Então eu vou fazer isso aqui, um feijãozinho verde com a Maria Isabel. Vou cortar aqui bem em cubinhos. Pronto. Dá uma lavadinha, fica de boa, gente. Essa de só aqui tá cheirosa, ó. Agora vamos lá. Vou fazer lá no fogão. Bora lá. Bem aqui, gente. Eu vou cozinhar bem aqui, que o fogaré tá cozinhando o feijão. Botar um pouquinho de gordura de porco pra fritar. Ralar aqui um alho. Vocês gostam de Maria Isabel, gente? Eu amo Maria Isabel. Faz dias que eu não fiz aqui em casa. Jogar aqui a carne. Eu vou deixar fritando. Mas já é bem fritinho. Aí eu jogo o arroz aqui dentro, viu? Vamos lá temperar já o feijão. Gente, vocês sempre vão pingando. Eu sempre faço assim, pingando um pouco de água. Aí frita e cozinha ao mesmo tempo, viu? Aí agora eu vou temperar aqui lá com o feijão. Aqui no feijão eu coloquei ar e cebola só. Fazer um feijão em vez de apartado. Acho que eu vou beber agora, Gera. Correu mais tá hora. Agora, gente, vou botar aqui, né? Oi. Tá bom. Esse aqui é o feijãozinho. Aí o outro eu vou guardar pra mim fazer um baião de dois, sabe? De feijão verde. Vou colocar aqui um pouquinho de... essa pimentinha aqui. e um pouquinho de sal. Nossa, muito bom, né, gente? O feijãozinho verde. Daora! A carne aqui tá ficando douradinha. Ó, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Douradinha mesmo. A carne de sol. Agora, deixa eu ver aqui o sal. Pronto. Eu vou testar o feijão que eu vou guardar na geladeira. Vou botar mais um pouquinho, pingar um pouquinho de água, gente. Pra dourar. Aí secar essa água aqui, aí a gente coloca o arroz. Viu? Então, já, já eu volto aqui com vocês. Olha, gente. Jeremias tá aqui tirando a sapucaia. Ai! Olha aqui. Vocês sabem o que é sapucaia? Olha aqui dentro, ó. Olha isso daqui. Olha essas cachorras. Eu abro aí, ó. Ela cai a tampa quando seca. Ah, quando seca, cai por... Com madura, ela cai a tampa. Aqui, como eu tirei ela... Por conta, né? É. Ela cai por conta e o mocego derruba isso aí. Come esse baguinho e derruba o resto. É, gente. Olha, se ficar no pé... Aí o mocego abre. Quando ela abre. Quando abre a tampa, o mocego vai... Começa a comer esse aparelho. Começa a comer esse aqui, ó. É a flor, né, Gera? É a massa que tem. A massinha da sapucaia. Abre um aí, Fih, pra mostrar aqui. Aí atira essa casquinha aí. Gente, a mulher falou que o leite desse negócio aqui no frango... Naquele frango da granja é muito bom. Olha. Abre assim, ó. É tipo uma castanha. É castanha. É castanha, né? É que nem castanha do Pará. Mamãe. Limite. Olha, gente. Aí ele tá tirando tudinho pra guardar, sabe? Pra quando a gente precisar. Aí tem que tirar essa casca todinha. Olha, olha, gente. Eu não tô nem mostrando. Olha aí. Tem que ter o jeitinho de tirar todinho, hein? Tá vendo? Olha. Olha aí, gente. Cadê? Ah, pode comer. Pode, Fih, aí. Papai. Hum. Docinho. Aí a gente tira tudinho essas casquinhas. Nossa, mas é gostoso, Joana. Aí, gente. Bate o leite. Tira o leite. Chocolate branco isso aqui. Chocolate branco. Tem gosto de chocolate branco. Aí. Aquele prêmio compasso. Você faz o leite. Eu vou fazer uma receita com esse aqui. Um frango da granja. Depois a Jeremias comprar o frango. Fazer bem temperado com esse leite bem aí. A menina me ensinou a receita. Uma delícia. Fazer um guiné. Um guinézinho também, né? Hum, tá bom. Aí esse aqui, ó. Eu vou guardar tudinho, que aí presta pra mim. Esses casquinhas gera. Plantar alguma coisa. Só serve pra lixo, meu filho. Com o cara. Hum, hum. Mas não. Olha aqui, ó. Isso aqui. O Jeremias tirou tudinho do pé, ó. Não é pra derrubar. É derrubar. Olha isso. Vou mostrar o pé de sapucaia pra vocês. É isso. Bem aqui da frente. Nem castanho do Pará, Jeremias. Nem castanho do Pará. Olha, esse pé bem aqui de sapucaia. Ele carregou. Foi bonito, gente. Foi bonito, ó. Esse pezão aí. E é pequeno ele, né? Grande. Carregou mais do que o da vizinha ali, que é grandão. E já demo aqui também. Os vizinhos iam pegar a sapucaia e a rademo também. Daí, ó. Fizinho de tarde. Essa buganvilha que eu tenho que prender lá em cima, gente. Olha. E assim. Gente, todo dia eu falo que eu vou tirar essa bandeirinha. E dessa bandeirinha eu não tiro. Tirei um bocado. Olha, gente. Eu quero mostrar essa planta aqui minha pra vocês, ó. Acho que é a Marilis, olha. Que linda essa flor. Ela bota uma vez no ano. Vou pegar lá pra ela, meu bem. Olha. Então tá, gente. Vamos lá ver como tá a nossa comida. Pronto, gente. Vê aqui o feijãozinho, como tá. Aqui agora eu vou colocar a minha cebola. A cebola de cabeça, viu? Tchau. 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 Pronto, gente. Deixar aqui. Dourar só mais um pouquinho pra botar o nosso arroz, viu? Olha aqui o bolo. Agora, gente, eu vou botar o arroz, né? Tá bem fritinha. Aí eu vou colocar o arroz. No chá de cor eu mostro aqui pra vocês com flecha. É um pouquinho de sal, porque a carne já é salgada, né? Tá bem douradinha a carne. Tchau! E assim ficou pronto. Pronto. Agora eu vou deixar aqui. Eu venho já estar aqui com vocês, só mostrar, viu? O feijão já tá pronto. Só vou pegar uma tampa e tampar. Feijãozinho verde da hora. Muito bom. Vou botar só esses temperinhos aqui, gente, no meu arroz. Pra dar um gostinho maravilhoso. Pronto. Pronto. Agora eu vou tampar e eu venho já estar aqui com vocês, viu? Gente, tá aqui. Eu tô fazendo aqui já a nossa Maré Isabel, né? Quando estiver pronto eu venho com vocês. O feijão já tá pronto, ó. Aí o bolo tá aqui, ó. Olha como tá. Já durou a parte de cima, já vou desligar. Então deixa eu só terminar aqui. Aí eu tiro ele. Aí eu vou esperar esfriar. Então tá. Mais tarde eu volto com tudo pronto pra vocês. Olha, gente. O tanto de sapo cai, ó. Deixar não secar no sol. E vamos tirar as casquinhas e guardar, né? Tirar o leite, fazer a receitinha. Aqui pra vocês. E olha aqui. Meu bolo já tá pronto. Já tá prontinho. Eu não vou desenformar hoje, gente. Eu vou desenformar só amanhã porque ele ainda tá quente. Mas, ó. Ele sempre abaixa um pouquinho, mas não tem nada não. Ó, mas tá bonito. Oi. Mola. Olha, gente. Como tá... Vou até apagar o fogo. Como tá aqui essa nossa comida aqui. Gente do céu. Eu vou... Olha aqui, mexer. Ó. A carne também ficou lá pra baixo, ó. Olha, gente. Que delícia. Olha a carne. Olha. Tá lá no meu quarto, meu amor. Olha, gente. Nosso arrozinho já tá pronto. O nosso feijão também. Feijãozinho faltou um cheiro verde, mas eu tô sem. E tá aqui o bolo. Não vou desenformar hoje, viu? Já tem muito bolo aqui no canal, fazendo um angulão. Porque eu quero que ele... Pra não desandar assim, não. Porque... Quando desenforma quente não é bom. Tá muito quente. Vou deixar esfriar pra me desenformar. Só pra me tomar café amanhã mesmo, viu? Aí... Eu não vou mostrar, não. Desinformando. A receitinha eu vou deixar na descrição do vídeo, viu, meus amores? O nosso mangulão. E... Vou já finalizar o vídeo. Vou logo jantar aqui um pouquinho com vocês. Aí eu vou finalizar aqui o vídeo, viu? Bora lá. Olha, gente. Tá um pouco escuro. Não quero enligar o meu rig light. Mas eu vou colocar aqui minha comida. A iluminação daqui de cá tá pouca, gente. Vem, Joana, jantar. Vou botar aqui um pouquinho pra Joana. Dá um pouquinho. E vou colocar um pouquinho aqui pra mim. Pronto. Vou botar um feijãozinho verde. E vamos jantar, meus amores. Vamos jantar. Vou botar bem aqui. Então, gente, vamos jantar. Não tem uma saladinha, não é uma verdurinha. Só arroz e meio. Uma delícia. Hum! Muito bom. Vou virar aqui pra vocês. Tá um pouco alto. Uma pimentinha. A nossa jantinha da noite. Vem, Jo! A Joana tá olhando o bebezinho. O gatinho. Deixado. Deixado que é uma chavaquinha. Deixado. Tava com o don e a joia mais beijão. É bem leitão. Hum! Hum! É isso. Tchau. 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 Então, gente, já jantei. Vou comer só um pouquinho e meio para não fazer mal para mim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, viu? Não vou desenformar o bolo porque está quente. Não é bom desenformar o bolo quente, viu, gente? Já está tarde. O vídeo já quero finalizar que eu já vou editar e vou deitar. Vou tomar um banho e deitar. Então, deixa aqui esclarecer um negócio aqui, gente. É porque eu estava lendo os comentários do vídeo passado. Aí teve uma seguidora que falou assim, para que tanto gato? A gente tem que criar coisa que tem futuro. É assim, a minha gatinha, quando ela entrou no cio, eu vi o gato preto e eu já ia pegar ela. Aí, quando eu entro no cio, eu tenho uma gaiolinha, eu prendi ela, deixei ela presa uns dois dias, dando comida, água para ela, até passar o cio, né? Mas mesmo assim, eu acho que na hora que o gato preto pulou em cima dela, eu acho que incestou ela. Mas minha irmã disse que se eu não tivesse prendido, ela tinha emprenhado uns oito a nove gatos. Já pensou, gente, graças a Deus, Senhor, só foi um, né? Eu tinha seis, aí sumiu um. Um foi viçar, caçar fêmea e nunca mais voltou. E eu voltei para os seis de novo. Agora, quando ela entrar, quando ela parar esse período, assim, que ela pariu agora, eu vou aplicar a injeção nela. Porque sempre é bom a gente deixar parir uma vez, para depois aplicar aquela injeção. Eu vou fazer isso até no dia que eu conseguir dinheiro para castrar ela, viu? E assim, meus gatinhos, gente, não faz mal a ninguém, me faz feliz, às vezes. Eu estou triste, assim, olho para eles. Principalmente o preto que deita em cima de mim, é carinhoso. Cada um tem seu jeito de ser. Uns que não gostam de gato, outros já gostam. E eu vejo, gente, o tanto que eu vejo que a maioria ama animais. E pessoas que amam animais, eu gosto, gente. Porque estar amando os animais, né? Eu tenho todo o respeito pelas pessoas que amam os animais. Agora, aquelas que judeia, dou nota zero. Mas quem ama, e a Joana está no mesmo caminho, ama os bichinhos, né, Joana? Então, tá, gente. É só esclarecendo, viu? Não vou deixar... Aqui eu tenho três fêmeas. Tem uma... A mãe desses outros aqui. Não pare mais, porque ela já está véia. Aí eu tenho duas castradas. Aí eu quero castrar o meu machinho, o Pelézinho. Eu quero castrar ele. E essa fêmea. Com fé em Deus, vai dar tudo certo. Eu vou conseguir castrar meus bichos. Então, tá. A mãe do Lupe tá pra parir. Eu vou pegar um cachorrinho. A Joana faz redia que peleja pra mim pegar um cachorrinho. Mas eu falo pra ela que é tudo no tempo certo. E ela quer o mesmo nome do Lupe. Ela disse que não quer outro nome. Quer o mesmo nome. Lupe. Lupe, é? Lupe. Eu acho que eu vou botar Lupe. Eita, Joana. Então tá, meus amores. Um beijo pra todos vocês. Um bom final de semana. Não sei se eu vou postar vídeo. Talvez eu posto vídeo no domingo, na segunda. Um ótimo final de semana pra todos vocês. Fiquem todos com Deus. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui. Sempre nos meus vídeos, viu, gente? Um beijo. Vou postar esse vídeo amanhã, sexta-feira. E aguarde aí. Tudo que acontecer aqui, eu vou estar trazendo pra vocês. Viu, meus amores? Então, um beijo pra todos vocês. Fiquem todos com Deus, viu, gente? Vamos agora. Eu vou descansar. Fazer um quilinho. Eu vou deixar esse aqui do Mangulão. Mas tem vários vídeos de Mangulão aqui no canal, gente. Só vocês descem aí que tem vários vídeos de Mangulão top, 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 top aí no canal. Viu? Um beijo. Eu vou deixar a receita aqui. Eu não vou esquecer não, viu? Eu vou deixar a receita direitinho aí pra vocês. Tchau. Fala aí, Joana. O que é que tu quer falar? Boca cheia? Engole aí. Ela quer falar alguma coisa, gente? Sim, Joana. O que é que tu vai falar? Pede um joinha, é? É. Pede um joinha, acerta no canal, compartilhe, despede, beijo e arruma sempre. Então tá bom, gente. Um beijo. Fiquem todos com Deus. E um ótimo final de semana. E até segunda ou domingo, se Deus quiser. Tchau. Tchau.